Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Nós vamos começar esta edição conversando ao vivo com a repórter Luana Karen, que está acompanhando a agenda do presidente Michel Temer nesta tarde. Olá Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o presidente Michel Temer anunciou em instantes o programa de revitalização da indústria mineral brasileira. A expectativa é de que este programa inclua uma série de medidas, inclusive legislativas, para renovar e fortalecer o setor de mineração no país. Os detalhes serão dados pelo próprio presidente Michel Temer e pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Após essa cerimônia, o presidente Michel Temer vai receber o deputado federal Alex Manente, do PPS de São Paulo. E às cinco e meia da tarde, o presidente se reúne com os ministros da Fazenda Henrique Meirelles e do planejamento Diogo de Oliveira. Bom, e hoje pela manhã tomou posse no cargo de ministro da Cultura o jornalista Sérgio Sá Leitão. Confira como foi a cerimônia na reportagem de João Pedro Neto. Dar mais eficiência às ações federais na área da cultura e buscar avanços em relação às leis do setor. No discurso de posse, o novo ministro falou sobre as prioridades à frente da pasta. Sérgio Sá Leitão lembrou da vocação do Brasil no campo cultural e a sua importância para a economia do país. As atividades culturais e criativas, senhor presidente, respondem hoje por 2,6% do produto interno bruto do país. Empregam 900 mil profissionais e reúnem 251 mil empresas, com uma média salarial e uma taxa de crescimento que nos últimos anos correspondem ao dobro da média da economia do país. Trata-se de uma área com PIB maior do que o das indústrias têxtil, farmacêutica e de eletroeletrônicos, para mencionar três setores tradicionais da economia brasileira, que também são impulsionados por incentivos fiscais. O ministro também falou sobre as reformas que estão em curso no Brasil e disse que o setor cultural pode contribuir com essa mudança responsável no país. Quero contribuir a partir do Ministério da Cultura para que o Brasil supere a crise o mais rapidamente possível para a construção desse projeto tão necessário que é o Brasil do século XXI. Sérgio Sá Leitão é jornalista com larga experiência no meio cultural, inclusive no setor público. Ele foi secretário municipal de cultura no Rio de Janeiro, atuava como diretor da ANSINE, a Agência Nacional de Cinema, e já coordenou políticas e ações no próprio Ministério da Cultura. Agora, no comando da pasta, disse que vai pautar a atuação com base no diálogo. Durante a cerimônia de posse, o presidente Michel Temer lembrou da trajetória do novo ministro e afirmou que Sá Leitão traz para o governo mais dinamismo. É com grande satisfação que eu lhe dou posse e que hoje passa a integrar a nossa equipe ministerial, para a qual eu tenho absoluta certeza e convicção, não estou usando apenas palavras, mas estou usando as palavras que o Sérgio Leitão mencionou, para dizer que vai trazer ao nosso governo muita energia, muito talento e muita dedicação. Eu tenho certeza, Sérgio, que em breve tempo a cultura brasileira será das primeiras da América Latina e quem sabe do mundo. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Nós voltamos dentro de alguns instantes para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto, cerimônia com participação do presidente Michel Temer, em que serão lançadas medidas para a revitalização do setor mineral brasileiro. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.